Rapaziada do céu, mano, me ajudem, por favor, me ajudem, por favor, mano, por favor, galera, hoje, agora, nesse exato momento, mano, ó, o Gui tá soltando pipa ali do lado, vem, 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 hoje, rapaziada, eu vou esconder os novos carros dos meus amigos, ou seja, a gente vai esconder um Evo, a gente vai esconder um GTR, obviamente, um Camaro dos novos, então, bora começar. Oi, pra você que não me conhece, eu sou o Thiago Reis, mano, e seja bem-vindo ao vídeo que vocês mais gostam e pedem quando a gente vem pra essa temporada aqui em Porto Rico, que é os vídeos esconder os carros dos meus amigos pelo condomínio, só que, Renan, eu tenho uma ideia muito foda, exato, mano, além da gente tá, mano, com super máquinas, não só três, é o meu, é o meu, eu não vou esconder o meu carro, galera, ó, o Gui acabou de lançar, tipo, galera, juro, tem cinco dias que o Gui lançou esse carro, tem duas semanas que o Renato lançou esse GTR, o Léo comprou o Camaro dele ontem de ontem, quem que vai dirigir o carro com esse aqui? Eu, mano, só que eu tenho uma ideia aqui, ó, como que esconde um carro desse tamanho no condomínio, não esconde? Ele é muito baixo, né? O que que a gente vai fazer? Presta atenção, ó, o Renan vai dirigir o Evo, Teco, você vai com o Camaro, pelo amor de Deus, toma cuidado, vocês vejam onde que vocês escondem, beleza, esconde onde vocês quiserem, o Godzilla, neguinho, você vai ter que me ajudar, quando o Renato estiver saindo, ele vai descer aqui, não vai? Eu vou deixar o GTR ali naquela rua, na hora que ele sair aqui, eu já vou correr, vou pegar o GTR e vou guardar pra dentro de casa, vou fechar a porta, ele vai ficar procurando e não vai achar o GTR, mano, entendi, safado, porque, mano, como é que esconde? Não tem como esconder um carro desse, não, é isso, Deus me livre, é isso, isso, exatamente, pode, isso, já, isso, e o C também, fechou? Pode, pode ir, pode ir, vai gravar, atualizando, ah, é bom gravar, né? Então bora, bora colocar a GoPro aqui, galera, e que comece a super trollagem escondendo o carro dos meus amigos pelo condomínio, vai, 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 deixa comigo, esse aqui já vou esconder, nem faz barulho na hora de sair, tá? Como é que não faz barulho? Daí tem que empurrar, não, 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 mas eu só acelerando, é, o que que eu faço, eu vou de moto te buscar? Não, eu vou, eu vou esconder aqui na frente, eu venho a pé, é, perdi, então, é, ai, gente. Vou esconder logo, aqui mesmo, carro do guia mais alto, dá pra, dá pra entrar aqui nessas, bibocas aqui, ó. Hihi, vou esconder aqui, ó. Vou esconder aqui. Aí, pronto, esconder, tipo, se ele vim dali da rua, não tem como ele ver, só se ele andar tudo nessa rua e chegar aqui na frente. Pronto, daqui não tem visão, a casa tá lá, e ele não vai conseguir ver o carro aqui. Bom, galera, o Teco já vai sair com o Camaro, tô, Renan, eu já vou sair com o GTR, que vai fazer barulho. Ah, o Pai tá como, Camaro dos Novos? Como é que ele liga? Nossa, que barulheira. Cuidado, Fics, aqui, meu amigo, assim, ó aí. Mano, eu nunca nem andei com esse carro dele, velho. Você vai ver o câmero, assim, engada e pau. Nossa senhora, olha. Vai. Tchau, tchau. Puxa, é bonito, hein, mas... Cuidado, Thiago. Foi. Vamos subir aqui, tem uma data vazia. Lá vem o tonto, olha lá. Tô essa câmera aqui, meu filho. Ó, é o seguinte, eu deixei ali, ó. Olha que ele saiu, viado, eu já pego aqui o carro e já aguardo pra dentro de novo, fechou? Quero ver. Beleza? Mano, vamos esperar agora o Teco chegar, que ele vai deixar o carro aqui perto, hein. Você já tá na... na... na maldade, né? Já, viado, eu escondei os carros dos moleques novos. Por isso que eu não vi de carro. Tá bem, QTZ. E você acha que sua moto tá ali ainda, né? Tá, 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 né? Não vai precisar dela. É mesmo, é mesmo. Bom, vamos esperar meu irmão chegar. Tem uma data aqui, ó. Vira a vez fazendo trilha de camaro. Aí, aqui mesmo. Ai, meu Deus do céu, bora. Não, e o seu patrão? Fala lá em cima com o Marcos. É, mano, olha o Teco chegando. Vem, Teco, vem, 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 vem. Tá aqui a GoPro, daqui a GoPro. Ó, seguinte. Negão, beleza. É agora, mano. Vamos lá, vamos chamar eles. E seja o que Deus quiser. Rapaziada, é agora. O Léo tá gravando um vídeo ali com o drone, com os bagulho dele. Ó, os caras tá tudo ali, ó. Ó. E o Renato, acabei de descobrir que ele tá dormindo, mano. Renato! Renato Garcia! Renato Garcia! Oh! Auditor, borra, 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 mano. Oh! Se eu falar assim, o que aconteceu com o seu GTR? Você não vai acreditar que aconteceu com o seu GTR, viado. Você acredita que alguém teve o audácio de esconder o seu GTR muito longe, mano? E eu acho que você não vai mais achar ele hoje. Eu nunca tinha nem acelerado aquele carro, viado. Nossa, eu fui sair e a roda arrastou. Eu falei, nossa senhora. Você vai acordar? Bom, você que sabe. Você que sabe, eu escondi teu carro. Ô, Gui! Ô, Léo! Você acredita que o carro de vocês sumiram? Te juro, viado. Te juro. Mano, ó. Os três carros novos sumiram. Hã? Hã? Vamos! Hã? Teco, corre, Teco! Léo! 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 Cadê o Léo? Olá, Léo! Olha lá, mano. Ô, Gui. Na moral, viado. Teu carro tá muito bem escondido. Pera aí, pera aí que vai mais um com você, né, pai? Não, você é otário. Se não, você vai sair só assim como é que você? Eu, 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 eu sou a boleia. Pô, desculpa os ormetinhos. Olha, cara, tá vindo. Tem agora o seguinte, eu vou me preparar, mano, que é um vídeo independente de qualquer coisa. Pera aí, eu não deixei ninguém mexer no meu carro, eu não deixei ninguém mexer no meu carro, eu não deixei ninguém mexer no meu carro. Isso eu falava pra você que foi o Tex que eu ganhei. Ó, dá essa câmera aqui. O quê? Ai, eu não deixei do caralho. Vai, vai. Pila da p... Seu desbramado. Se foda, se foda. Vai, vai, vai buscar o carro. Coloca a GoPro desses otários. Vou colocar a GoPro. Vai, 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 vai. Vai, GoPro dos caras. Vai, Léo, sai, sai em busca. Eu não sei aonde que eu vou? Eu também não sei. Léo, eu já vou te buscar. Demorou? Vê se achou. Demorou? Você gravou pra mim rapidinho, Léo? O que que você dirigiu o meu carro? Foi o Teco, mano. Dá uma dica pro Renato, por onde ele deve ir? Corre, ó, já desce aqui já. Ele sempre, ele sempre esconde bosta. Vai, vai, vai. Calma, Tiago, calma, Tiago, calma, 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 calma. Espera ele virar, espera ele virar. Um, dois, dois, dois. Corre, Tiago, corre, Tiago, corre, Tiago. Não vai atrás do seu carro, não? Vai, Tiago, vai, vem, Tiago. Corre, Tiago. Vai, eu falo pra lá de subir aí, velho. Já achei, ó. Vamos lá buscar o Léo. Vai lá, vai lá. Vai lá atrás dele, Léo. Vai, entra aí. Eu peguei, né? Vamos achar o seu. Ele vai querer afogar agora, afogar. Mas falta o Léo, o Léo vai demorar. Ah, mano, não acredito nisso, velho. É que ele achou do Gui e voltou pra pegar o Léo, mano. Ah, mano, não acredito. Foi muito rápido, mano. Qual que o mundo já achou, viado? Puta que pariu, viado. A câmera, viado. A câmera, viado. Puta que pariu, velho. A GoPro, a GoPro. A 7S sua, mano. A GoPro tava correndo nada. Aqui tem uma geladinha. Não deu, né? Não, não, cara. Ai, que moça. Não tá. Não tá. Caramba, mano. Tá nesse terreno, então, aqui, ó. Tá lá embaixo, então. Tá nesse terreno, aqui, ó. Vamos ver. Ó, merda de carro, aqui, ó. Vamos lá. Ah, dai. Mano, ia deixar ali, ia fazer ele ficar, mano, igual ele fez comigo com a minha CBR 1000. Editor, pra quem não lembra, enquanto eles tão procurando... Coloca um pedacinho aí pra vocês verem, aonde ele escondeu a minha CBR 1000. Eu demorei, ó, eu juro pra vocês, quase uma hora pra achar minha moto. Coloca só um trechinho. Tem um pé de manga ali, ó. Fica aí, fica aí. Eu vou levar. Desce da moto aí. Vem aqui, vem aqui. Vem aqui, vem aqui. Deixa a moto aí. Mano, tem esse pé de manga aqui, ó. Aqui fica atrás da casa... Nossa casa tá bem ali, ó. Viado, eu quero imitar, mano. Mano, vem tá mal pro chão, vem tá mal pro chão. Nossa. Não, pega esse pé de manga aí... Abre. E abre ele, que eu vou entrar aí no meio com a moto, mano. Vê se não tem um cajabelo que... Ah, isso. Vai que eu vou entrar aqui no meio. Ah, é. Vai, vai. Ai, meu Deus, tá caindo mesmo, Léo. Léo, tá caindo a moto, Léo. Calma aí. Eu vou cair... Calma aí, segura aí, segura aí, segura aí. Calma aí, calma aí. Nossa, ele nunca vai ver. Pera aí, eu vou ter que achar algum bagulho aqui, mano, pra colocar a moto. Viado do céu. Caralho, viado. Sobe a placa. A placa tá chamando atenção. Não, mano. Ele não tem como ele ver, viado. Não tem como ele ver. Mano do céu, velho. Isso aí é pra ele aprender. Agora, Léo... Vamos pra casa. Vem, vem, vem. Não dá pra ver, viado. Pode ver. Vocês viram aí, né, molecada? Tipo, eu sofri, mano. Eu queria fazer o mesmo. Mas vai ter que ficar pra próxima. É, tá sofrendo com o Léo agora, né? É. Eu acho que o TECO escondeu lá na casa do... Escondeu bem, velho. Escondeu bem, Té? Ó, pode ver que ele vai estar com os dois, hein, Nanda. Então tá bom, galera. Vamos esperar agora pra ver o que vai acontecer. Caralho, escondeu bem, viado. Não acharam, não? Não acharam? Tá longe. Viado, olha, você se livrou de uma, você me pegou do praga, viado. Nossa, velho, já achei o Evo do Gui ali. Aham. Aí, né, que eu desci. Puta, viado. O que você vai fazer com o meu carro? Cuidada. Onde ele tá pra cá, velho? Mano, tá no lugar nenhum, velho. Seu carro sumiu. Cuidado, ele tronou, viado. Deixa eu ver se tá aqui dentro. Ou essa casa, vai devagarzinho. Olha que ele tava ali. Agora tem uma madeira, não tá não. Nossa, viado. Mano, sabe o que eu acho onde tá? Ah. Na frente da nossa casa, aquele que tá lá no fundo daquela casa. Eu fui lá, eu, 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 caralho, viado. Ah, eu caio, vai, vai. Cadê o meu carro, mano? Nossa, o carro é entramado. Não, não foi reto aqui ainda, né? Foi, foi. Foi, foi. Foi, foi. Ah, não, viado. Ah, não, viado. Não, acho que meu carro... Aqui não tá, viado. Caralho, aqui não tá. Segura. Ah, cara, cadê o meu carro? Ah, cadê o meu carro? Ah, cadê o carro? Ah, cadê o carro? Ah, cadê o carro? Ah, cadê o carro que vocês fizeram comigo, de verdade. A entrada, ó, uma coisa, a entrada é o lugar principal. É, a entrada é o lugar principal. Ah, na portaria? É um enigma. É um enigma. Na portaria? A entrada é o lugar principal. A entrada é o lugar principal. Na portaria, onde é? Viado, pode ser a entrada uma casa, né? Dá outra dica, que essa dica não tem de nada. Ó, então, então, quanto mais baixo, mais perto vocês terão do carro. Isso. Na portaria, Viado, na portaria. É melhor, quanto mais perto vocês estiverem, mais perto não está. Não, eu não entendi ainda. Dá uma dica que eu vou entender. Água mole, pedra pole, tanto bate até que é nóis. Viado, ó, não dá pra estar lá pra baixo. Não dá pra cima. Mano, ele olhou tudo pra baixo, Viado. Não olhou, Viado. Ó, o Léo uma vez, eu vi um caldo. Deixa eu olhar as garagens. As garagens. É da nossa garage, Léo. Não dá, Viado. Como é que posso ver isso? Ah! Viado, eu não quero, pai. Viado, viu, Viado. Ah, é o carro do Léo, mano. Tem que achar. Agora eu vou achar. Peraí. O Boquinha falou aqui tanto bate até que é nóis. Então eu acho que é lá pra baixo. Tá aqui não? Garagem? Ó, eu vou na dica do Boquinha. Tanto bate até que é nóis. Caralho, Viado. Mano, eu tava lá pra botaria, mano. Mano, ele já vai descer umas mil vezes, mano. O Boquinha tá enganando nós, mano. É, Viado. Eu vou dar uma volta aqui pra ver. Vai descer. Tá com nervoso. Eu tô vivo. Isso tá ali, isso tá voltando, ó. Ó, as caras ali. Mano, viado, viado. Mano, é... Mano, viado, será que não tá aqui, viado? Ali, ó, embaixo ali, ó. Não, acho que tá lá embaixo não, velho. Viado, mas não sabe. Só se o carro tá aqui embaixo, viado. Bota o Tiago. Mano, vi, que barra. É, viado, podia tá aqui. Não, tá aqui não. Tava fugindo da gente, ó. Ele tava andando em circo, por isso. Tava andando em circo, viu, ó. Ele falou pra nós ir lá embaixo, viu. Não, não, não. Tava, tava, velho. Tá, mano, é muito... Sai daí, Té, que eu vou fazer você comer essa terra. Desgramado, sai. Sai daí. Fui traído. Você vai voltar de a pé agora, seu moleque. Que idiota. Eu vou fechar a porta. Não vai. Não, não. Não vai entrar. Tá, meu. Desgramado. Cuidado. Vocês estavam subindo e eu desci. Eu não voltei pra dentro. Vocês não me viram, velho. Sério? Mano, a mãe ficou desconfiada que vocês estavam dando a volta. A mãe desceu e subiu. Fila da mãe. Tinha colocado um... Ai, meu Deus, mano. Ainda bem que eu achei esse carro. A mãe tava ficando preocupada. Falei, mano, não tá em lugar nenhum. Eu já tinha ido um monte de lugar, velho. Você não viu o carro. Ninguém tava ali, velho. É o carro do Gui? Uhum. Vamos ver, eu não tava com o Gui. Mano, vocês é besta, hein? Passa o cinto. Eu não. Consegui, mano. Achei o carro. Vocês é besta, hein, mano? Aí, galera. O Camaro tá chegando. Tio, você tava correndo de nós. Olha isso aqui. Galera, tá aí, mano. Olha, olha, olha. Olha, olha, pode deixar aqui que eu vou fazer uma thumb bem bonita. Eu vou colocar de F. Hã? Você é, você só coloca os outros de F também. Pode deixar aí mesmo que eu ajeito. Pode ir embora. Você já fez seu trabalho hoje. Ó, cuidado com o meu carro, hein? Não, deixa comigo. Teco do céu. Pegou no praga. Pegou no praga, Teco. Deu medo? Mas pegou, mas não é rio. Eu sabia que tava com uma coisa errada, velho. Eu não ia descer lá embaixo. Eu descer lá embaixo. Eu descer lá embaixo. Quatro vezes. Tá aí, rapaziada. Vocês curtiram os vídeos, mano. Que essas máquinas, de verdade. Não vai encostar no meu carro, não. Tudo sujo de sorvete, não. Até não vou relar a cabeça. Dirijo com a mão. Vai encostar aqui, ó. Não vou encostar, não. Fica tranquilo, fica tranquilo. De verdade, dessa vez, o vídeo escondendo o carro dos meus amigos foi muito diferente porque, mano, todo mundo trocou de carro ao mesmo tempo, tá ligado? Não deu 30 dias e todo mundo simplesmente trocaram os carros, tá ligado? Trabalhou bastante. Trabalhou bastante, exato. Mano, ó, Camaro. Olha esse GTR. Teco, eu tô analisando a minha Thumb aqui. Que Thumb perfeita. Só carro monstro, não tem como ficar feio, tá ligado? Olha aquele Evo, que coisa mais linda do mundo. Então é isso. Rapaziada, se você gostou desse esconde-esconde de carros com os meus amigos, mano, deixa. Deixa muito like mesmo, de verdade, que eu sei que você curte. Compartilha o vídeo, segue, mano. E se inscreve, beleza? Se inscreve porque a gente tá chegando a 5 milhões de inscritos, fechou? Então é isso. Vou deixando o vídeo aqui. Se você gostou, deixa o like. Tamo junto. Valeu, nóis. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho